Fala galera sou eu Peter e eu tô aqui muito feliz nesse vídeo pra dar essa mensagem pra vocês eu em parceria com a Dunk Coach a gente lançou o curso marketing digital para programadores são duas coisas que eu amo tanto né marketing digital e programação pra quem não sabe eu sou programação a programação me fez ser um marqueteiro digital com tantos negócios na internet com tantas coisas funcionando tantos negócios bem sucedidos e nesse treinamento ao qual eu sou instrutor eu vou abrir a mente vocês que estão nesse nicho né que escolheram esse nicho de programação de tecnologia no geral do que vocês podem fazer pra ganhar dinheiro com isso vocês estão no nicho perfeito pra se ganhar dinheiro e estou mostrando pra vocês os caminhos tudo o que vocês podem fazer passo a passo de como vocês podem ganhar faturar na internet com o nicho que vocês escolheram conto com vocês lá eu tenho certeza que vão gostar demais valeu galera